Jopi e Chapi, é isso mesmo, a Jopi patrocina a Chapecoense a partir desse momento e investe cerca de 3 bilhões de reais para levar o time de Santa Catarina novamente a Série A do Campeonato Brasileiro e, claro, jogar a Libertadores, conquistar, quem sabe, até o Mundial de Clubes. O projeto é ambicioso, duas temporadas para isso, e o treinador, ele é novato, louco Abreu, ele mesmo, o ídolo do fogão, está aqui na Chape para ser o treinador e levar o time a essa caminhada. Temos dinheiro, mas precisamos muito além disso, futebol não é só grana. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos lá reconstruir a Chape. Então vamos lá, né, é o seguinte, janela está aberta, óbvio que vamos buscar grandes reforços aí para a temporada 2022-2023 e se liga, temos estreia na Copa do Brasil contra o Grêmio Novo Horizontino e esse sim é o caminho para a gente conseguir a vaga da Libertadores conquistando a Copa do Brasil e jogando ela no ano que vem. Se liga em 43 bilhões de orçamento de transferências e de salário, mas porém a gente tem que terminar aí o experimento com 40 bilhões nos caixas, que é o dinheiro que a Chape tem, mano. Eles só disponibilizaram 3 bilhões e já é muita coisa. Eu não sei se vocês perceberam, mas o time estava todo bugado, inclusive o goleiro João Paulo estava ali no time da linha, mas cara, que se dane, né, a gente vai buscar reforços agora. Sabemos muito bem que nenhum goleiro ou outro jogador de linha aí do futebol europeu vai querer jogar a Série B do Brasil. Então vamos focar nessa primeira janela em jogadores brasileiros por aqui mesmo. Olha o Santos aí, goleiro 80 de over, pode ser uma boa e ele gostaria de jogar na Chape. Então vamos meter dois anos de contrato para ele. Aquele esquema de sempre, né, para a zaga a gente busca um brasileiro que está querendo já voltar ao futebol 37 anos lá, mano, muitos anos na Europa. O Thiago Silva, sim, pode voltar e a gente mete dois anos ali para ele não se aposentar agora. Salário não é o problema, vamos dar 38 milhões. Bônus a gente enche quase que tudo no talo e vamos pagar a multa recisória dele de 19 milhões. Gabriel Paulista, um zagueiro veterano aí do Valência, pode sim voltar ao futebol brasileiro e jogar pela Chape. Vamos meter 93 milhões na multa recisória dele, dois anos de contrato e 11 milhões de salário. Ele não está muito satisfeito, vamos dar bônus então também. Focando em lateral, tem um que está sem clube, né, saiu do Real Madrid, o Marcelo, cara. Aqui ele está sem, 81 de over, vamos meter a proposta, ele já quer vir. Então deixa os 7 milhões e dois anos de contrato. Daniel Alves foi recusado lá no time do Barcelona e dos brasileiros, fora o Danilo e o Emerson Royal, que não vão querer vir aqui jogar a Série B. Ele é o único que tem possibilidades para isso. Então, cara, de boa, a gente já paga a multa recisória, que é barata, quase 5 milhões. Vamos dar um salário alto e quem sabe até dois anos de contrato. Não sei se ele vai aguentar, já está com 38 anos. Todos os 5 toparam e está aí o Thiago Silva sendo apresentado. Com isso, mancha só, já temos o sistema defensivo todo completo e a abraçadeira vai para o Thiago Silva, para o espírito de equipe subir. Pegar mais um veterano para essa Série B, o Fernandinho, que está no Atlético Paranáense, mano. Assinou recentemente e a gente já vai meter aí para o cara. Meu Deus, está caro, hein? Nem tem multa recisória. 137 milhões, dois anos de contrato. Vamos meter o salário dele lá em 14 milhões e bônus, cara. Tem que encher tudo aí para a gente ter a chance de tirar ele do furacão. O Wendel está jogando no futebol russo. Vocês sabem o que está acontecendo por lá, né, mano? Bloqueados aí da Champions, ele vai querer voltar para o futebol brasileiro. E só quem vai ter grana para pagar essa multa vai ser a Chape. Mas 59 milhões, vamos dar 10 milhões de salário e bônus também. Em relação ao meio atacante, tu tá ligado que o Rafael Veiga está brilhando lá no Palmeiras 82. De over, ele vai jogar em outro time verde. Só que na Série B, cara. É um projeto ambicioso que vai colocar o time em breve na Série A e na Libertadores. É o que a gente espera. O Cebolinha que chegou no Flamengo já é a nossa proposta aí para a ponta esquerda. 192 milhões para ele nem chegar a estrear no Flamengo. Vamos meter 13 milhões também no salário e bônus, cara, no talo. Mais um jogador que está no futebol russo que sim, mano, por causa da guerra, pode voltar para o Braza. Vamos de Claudinho, 23 anos, 83 de over, 61 milhões a multa. Dois anos de contrato, salário dele até que não está alto e a gente bota no máximo. Os cinco também aceitaram, mano, o Itaí e o Fernandinho se apresentando nas dependências da Chape. Agora só falta o centro avante para a gente fechar essas contratações aí para a Copa do Brasil. E na próxima temporada, a gente conseguindo acesso, vencendo a Copa. E a gente vai investir em jogadores internacionais, brasileiros e sul-americanos. Vou trazer sim, mano. Gabigol, Gabriel Jesus, não, tu tá maluco. O Matheus Cunha pode até vir, mas acho que também não vai querer no início o Hulk, hein. Ah, vamos de Hulk, é para trazer veterano. Vamos lá, Hulk, 34 anos, tá barato aí, 17 milhões, dois anos de contrato. Vamos meter 13 milhões para ele. E sim, eu viajei, mano. Agora que eu estou vendo que eu contratei dois pontas esquerdas e não um direito e um esquerdo. Eu viajei literalmente, mas vamos deixar o Cebolinha. Cara, eu vou deixar o Cebolinha na direita e o Claudinho na esquerda. Meio atacante a gente já bota ali. E o meio campo também, é claro. O Fernandinho vai e também o Wendel. O time está formado nesse esquema, só faltando o centro avante. Passamos só por 1x0, velho. Que nada a ver. Os jogadores ainda não estão entrosados. Talvez seja esse o motivo. Mas agora temos o Palmeiras na segunda fase. A janela vai fechar. No jogo contra o Verdão já teremos o Hulk. E gastamos ao total 700 milhões para essas contratações aí para a Série B. Bom demais. 2x0 no agregado. 0x0 no segundo jogo e 2x0 no primeiro. E agora vamos pegar o América Mineiro. Só time de verde. Tá tranquilo, hein? 5x0 aí nos dois jogos. A gente avança para encarar mais um adversário que agora não é verde. É o São Paulo. Caraca, que jogo foi esse, mano? No critério de gols marcados fora de casa não existe mais na vida real. Mas aqui no PES e Futebol existe. Olha só a chape. 5x5, mano. Vamos passando de fase. Agora para encarar o Internacional. Só vamos. 4x2. O adversário da decisão é o Cruzeirão Cabuloso. O maior vencedor de Copas do Brasil da vida. Que sufoco na decisão, mano. Perdemos o primeiro jogo por 1x0 e 4x2 no segundo. 4x3 no agregado. A Chapecoense conquista a Copa do Brasil. E mais importante que isso, a vaga para a próxima Libertadores do ano que vem. Ah, então tá ligado, né? Vai começar aí a Série B. Eu acho que a gente vai atropelar. Então vamos direto adiantar rápido essa Série B. Thiago Silva vai dar entrevista, ele nem veio, cara. Deixou só aí o louco, abriu mesmo. O artilheiro da Copa do Brasil, mano. Foi o Hulk, o Fernandinho e o Cebolinha. Segundo e terceiro lugar, a gente fez o trio. Já nas assistências, Rafael Veiga com 4 e Claudinho com 3. Time do torneio, mano. Teve o Hulk e o Cebolinha lá no ataque. O Wendel, o Fernandinho no meio campo. E o Marcelo com o Thiago Silva na defesa. Simplesmente 6 jogadores da Chapecoense. E dos 6, mano, um deles, o Cebolinha, eleito craque da Copa do Brasil. Começamos aí a Série B com o pé direito, vencendo novamente o Cruzeiro. 1x0 na Arena Condá e vamos acelerar. Para o fim do primeiro turno, que terminou aí com derrota da Chapecoense. 3x1 para o Bahia, mais incrível, mano. 3 derrotas, 1 empate. A gente segue disparado na liderança com 46. E na 29ª rodada já é decisão. Em caso de vitória, a gente já conquista a Série B. E é isso que acontece. Em plena Arena do Grêmio. Aliás, na 30ª rodada, né? 1x0 choradinho. Mas é o título da Chape. E para acabar contra o Bahia. 4x1 para a Chape. Com incríveis 103 pontos. A gente sobe ao lado do Operário, do Vasco da Gama. E o Náutico tirou a vaga do CRB no último jogo, cara. O Grêmio caiu lá para 9º. E olha só o Cruzeiro. 13ª posição. Seleção da Série B está como? Claudinho, Cebolinha, Rafael Veiga, Wendel e Thiago Silva. 5 jogadores da Chape. A Chilharia ficou com o Claudinho. 22 gols. O Hulk marcou 19. Assistências. Claudinho também, mano. Comeu a bola nessa temporada. 16 assistências. E o Rafael Veiga, 12. É claro que ele tinha que ser, né? Claudinho, o melhor jogador da temporada. E o Abreu, mano. O louco Abreu, novamente, o melhor treinador. Tá curioso com a Série A? O Fortaleza, isso mesmo. Bateu o Palmeiras na última rodada. Tomou a liderança e foi campeão brasileiro. Parabéns ao tricolor do PC. O Palmeiras, Corinthians, Galo, Fluminense e Flamengo fecham o G6. Agora olha só quem caiu. Havaí, Goiás, Atlético, Goianiense e o Ceará na lanterna. Meu Deus. A rivalidade um em primeiro, o outro na lanterna. Que isso, hein? Chegamos então à temporada 2023 para iniciarmos o projeto Libertadores. Agora, Copa do Brasil, Brasileiro e, quem sabe, Mundial de Clubes. Para ter feito acontecer, tu tá ligado, né? A gente tá com vários veteranos aí no time. Vamos ter que buscar alguns jogadores mais jovens. Não diria tão mais jovem, mas o Neymar, cara. Sim, a gente vai apelar nessa temporada. É o jogador apelão. A gente sempre contrata pelo menos um. E ele só. Vamos gastar 1 bilhão e 100 milhões. É negócio de louco. Mas é um brasileiro. Um dia vai voltar para o futebol brasileiro. Por que não agora? 97 milhões também de salário. Não tem como ele recusar. Cara, na moral, tô pensando em fazer uma parada bem louca aqui, ó. Se é pra apelar, vamos apelar em dois jogadores. A gente não contrata mais ninguém. Fica com o time apelão ali e vê se o Neymar e o Vinícius Júnior dão conta do recado. O Vini tá, inclusive, com o valor bem abaixo, mano. Ele ainda não tinha renovado com o Real Madrid. Talvez não, né? A gente vai mandar oferta sim. Com isso, surgiu espaço para mais um jogador apelão. E qual será, véi? Mano, a gente pode tentar o Cristiano Ronaldo? Ele já tá bem veterano aqui. 89 de over, caiu bastante. E cabe no nosso orçamento. Dá pra comprar ele. Vamos meter quase meio bilhão. E vamos deixar dois anos de contrato. Vamos deixar só um, né? Porque senão ele vai recusar. 90 milhões é o salário, o maior salário aí de todos. Eu acho que não. O Neymar tá com o salário ainda mais alto. Fechamos com os três e olha só o que sobrou. Ainda temos meio bilhão pra gastar. E vamos deixar isso pro meio da próxima temporada da janela. Ou, de repente, em qualquer caso de urgência. Neymar Júnior chegou. Agora me responde aí nos comentários. Neymar na esquerda, Vini Júnior na direita. Ou e a gente inverte, né? Já que os dois são pontas esquerdas. E deixando ali, cara, no ataque o Cristiano. Seria o ataque do sonho. E o Neymar ficou maneiro, hein? Olha só com a camisa da Chape. Parece ironia do destino, mas novamente, né? Eu contratei dois pontas esquerdas. Um pra... Mano, é negócio de louco. Vamos deixar o Neymar na direita. O Vini, onde ele rende mais na esquerda. E o Robozão aí, centroavante. Realmente, esse time tá forte. Vamos deixar os bons ali também no banco como opções. Ah, e um detalhe. Tu tá maluco, né? Braçadeira de capitão. O time ainda não tá entrosado, mas vamos deixar ela com o Robozão. 7x1. Não é Brasil e Alemanha, mas é 7x1 no CSA. Vamos ver se a gente conquista a Copa do Brasil de novo. Ah, e tem estreia agora, hein? É Libertadores da América. Louco Abreu e Cristiano Ronaldo respondendo as perguntas. E o primeiro jogo, 1x0 pra cima do Emelec. Placar aí bem magrinho, mano. Num grupo difícil com o River Plate e o Milionário. 7x2 no Galo nas semifinais da Copa do Brasil. Que goleada. O Atlético Goianiense, que caiu pra Série B, vai ser o finalista, mano. Mais um time de Série B chegando na decisão. E tá lá, mano. Manos, bicampeão da Copa do Brasil, 3x0 no agregado. O time tá que tá. E preparados também pra iniciar aí a Série A depois de alguns anos fora. A Chape vem com tudo. Sobre a Copa do Brasil, olha só a seleção. Neymar e Vini no ataque. Rafael Veiga, Wendel e Marcelo. 5 jogadores da Chape. Com o artilheiro, Rafael Veiga metendo 7 gols e deixando o CR7 com 6. Já em assistências, o Robozão dá o troco e fica na liderança com 5. Porém, o melhor jogador do torneio foi o Neymar Júnior. Treia na Série A, 3x1 pra cima do Vasco e vamos que vamos. Lembrando sempre, molecada. Se a gente chegar na decisão da Libertadores, é claro que a gente joga. E se chegar no Mundial de Clubs, também. Por enquanto, a situação no nosso grupo tá dramática, cara. Perdemos dois jogos e estamos com seis. O Milionários tá a um pontinho de nos tirar da próxima fase. E cara, no confronto direto, a gente perdeu pro Milionários. Caímos pra terceiro. Será que a gente vai ser eliminado? Temos só mais uma rodada e a gente vai ter que secar aí os adversários. E pra nossa sorte, batemos o Emelec lá no Equador. E o Milionários perdeu pro River Plate em casa, véi. Na bacia das almas, a gente tá nas oitavas de final. Vamos ter que reforçar o time agora na próxima janela, com o meio bilhão que sobrou. A situação lá tá difícil, mas olha no Brasileiro. Dez rodadas, liderança, com 24, sete vitórias, três empates e nenhuma derrota. O único time invicto até agora. Caraca, e sim, hein? Oitavas de final da Liberta, 4x2 lá em La Bombonera, pra cima do Boca. E janela finalmente abriu. É a última janela do nosso experimento. Temos que saber gastar essa grana. Só que eu não vou mexer no ataque, né? Esse meio bilhão que temos, a gente vai buscar sim um grande goleiro. Já que o Santos só tá com 79 e não tá rendendo tanto. Multa recisória dos caras. Podemos pagar aí o Ederson e também o Courtois na bacia das almas. Cara, mas vamos trazer um brasileiro, né? Ederson vem que vem, mano. 403 milhões. Vamos meter pra ele aí 55 de salário. E, cara, vamos gastar o resto que tem aí, é muita grana. Mas vamos que vamos. Ederson, 88 de over. E agora eu só espero que dê certo, né? Que eu fiz uma borrada danada duas vezes, só contratando ponta esquerda. Vamos lá, Ederson, no gol. Ajuda a defesa que o ataque vai resolver. Caraca, velho. Olha só, quase que a gente é eliminado pelo Boca. Jogando na arena com dá 5x5, a gente passou nos gols marcados fora de casa. Estamos nas quartas de final. E curioso que foi o primeiro jogo aí que o Ederson tomou gol e agora contra o Fluminense o segundo. De resto, a gente tá 100% aí com o goleirão. Tô falando que essa defesa com o Ederson tá monstra. Eliminamos aí o Corinthians, 2x0 no agregado e vamos pra semifinais. E metemos 4x0 no Peixe que ganhou do Palmeiras nos pênaltis nas quartas de final. E olha a decisão da Libertadores é contra o surpreendente Fortaleza que venceu o brasileiro da Série A no ano passado. Time preparado, a gente vai jogar, é claro. E se chegarmos na final do Mundial, jogaremos também. Só vamos aí rapaziada, 5 minutos no nível mais difícil pra cima do Fortaleza. É jogo único, Libertadores, eu te amo. Vamos lá Vini, aparece o Marcelo pede. Bola pra ele no esquema, olhou, rolou pro Vinícius Júnior de novo. Vamos arriscar Vini, fraquinho. Vai Fernandinho, tapa pro Vini. Vamos encarar a malvadeza, botou ali na frente, chegou, olhou, cruzou, Rafael Veiga. Goleirão. Recupera o Ender, o segundo tempo já rolando. Olha o Neymar passando, o Lobosão tocou pra ele. Vamos, Ney. Que isso, Neymar. Fortaleza tá todo no ataque, a gente também vai, cara. Mas aí tem bola nas costas, o Marcelo tá morto, exausto, voltou. Mateu em cima ainda, no Ederson. O Matheus Vargas tinha chance. Agora segura o nosso contra-ataque. Segura que eu quero ver. Cristiano, vai, vai time. Aparece o Ney, bola pra ele. Tem um robôzão mais atrás de novo. Tá, Belinha funciona. Vai Neymar na rede. Pelo lado de fora. Cara, são lendas do futebol, né? Mas tá na hora da gente mexer. Rafael Veiga seta pra baixo. Vou improvisar o Claudinho ali, que joga muito. Vou tirar o Cristiano Ronaldo, que tá bem cansado. E vou colocar o Rucão. E vai Cebolinha no lugar do Neymar pela direita. Três alterações ambiciosas pra gente buscar essa vitória. Fortaleza tá tentando. Nossa, falhou feio a defesa. Gol do Fortaleza. Até rimou. Cara, saiu do nada. A seta mudou sem eu mudar. Literalmente. O Claudinho que tá lá na bola. Aí, de repente, dois zagueiros saíram nela. Já dominou Thiago Silva. Thiago Silva. É gol da Chapecoense na saída de bola. Na saída do gol do Fortaleza. A gente buscou lá com o goleiro que deu balão pra frente. Recupera na boa. Vem na vontade, vem na raça. Thiago Silva. Tem a última bola do jogo. Esticada no Cebolinha. Disparou Cebolinha. Olhou o CR7. É o Hulk. Perdeu. O Hulk inacreditável, meu velho. O Cristiano já saiu. A gente empata e vamos pros pênaltis, então. Cinco minutos é rapidinho, velho. Não dá tempo pra respirar. Olha a torcida estática da Chapecoense. Quem começa é o nosso time. Vamos lá, malvadeza. Vamos, Vini. Ele na bola. Olhou. Preparou de cavadinha. Abusado, Vini. 1x0 pra gente. Vamos pegar, Ederson. É o Renato Kaiser. Ele vai bater no canto esquerdo. Vai, 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 vai. Papai. Defendemos. Vantagem pra Chape agora. Vamos pra segunda batida. É o Cebola. Everton. Cebolinha nela. Olho fixo no goleiro. Batida no canto baixo. Quase que no meio. 2x0. Chapecoense. Romarinho. Canta o direito. Canta o direito, Romarinho. Canta o direito. No meio. 2x1, cara. Ainda dá pra gente fazer o terceiro e ficar ainda mais tranquilo. É pancada do Hulk. É bomba. Prepara aí na canhota. Vem o camisa 11. Que isso. Goleiro conseguiu pegar a bola lá no canto, mano. Perdemos a primeira. E o Fortaleza pode empatear agora com ele. O batedor oficial de pênaltis dos caras. Iago Pikachu nela. Vem na bola. Cara, a gente acertou o canto mais diferente do milagre do goleiro do Fortaleza bugado. O nosso não defendeu. Vamos lá então, Claudinho. Tá ficando danado agora. Tá tudo empatado. Claudinho. Esse meio do gol é abusado quando o goleiro ficar parado. A gente vai quebrar, cara. Vamos lá pra quarta do Fortaleza. Ederson, é tua. Nossa. Mandou pra torcida. Não é do Ederson. É da torcida. Isolou o feio. E a gente pode acabar agora, hein. Fernandinho. Prepara. Vai o camisa 12. É chute forte. Encheu a barra. O goleiro defende, cara. Impressionante. Último pênalti. Se pegar, acaba. Vamos lá. O Fortaleza tem que fazer pra seguir. Ederson. Vai que é tua. Vai que é tua, Ederson. Paradinho. Ah, no meio. Cara, alternadas de mata-mata agora. Agora são os caras, na teoria, com o pior aproveitamento. O Wendel é o primeiro. Vai pra bola. Bateu. Bem demais. Tocando ainda na trave, cara. Temos mais uma chance de ser campeões da Libertadores. José Wellensson. Vai que é tua, Ederson. Vai que é tua, Ederson. Nossa, no meio, cara. Duas batidas diretas que eles mandam ali. Vamos, Marcelo. Cara, capricha nessa canhota, Marcelo. Vai. Bola mais fraca pra não ter risco de jogar pra fora. Aí sim, pai. Batemos bem demais. Outra chance, a terceira chance seguida de ser, quarta aliás, pra gente ser campeão da Libertadores. E não acaba essa disputa de pênaltis. Oitava batida agora. Fernandinho, ó. Daniel Alves, o capitão. Vai pra bola. Boa. Mais uma. Quinta chance da gente ser campeão. Vai nos pés aí do cara do Tinga, do Fortaleza. Ederson, pega agora, Ederson. Pega, pega, pega. Pegou. Finalmente acaba. A Libertadores é nossa, pai. No sufoco. Uma disputa de pênaltis que quase chegou nos goleiros. E tá aí, ó. Ó, Libertadores vencida não pelo Palmeiras. Dessa vez não foi o mesmo time verde. E sim a Chapeco Reis. Olha a fumaça verde. Vai contestar a tríplice-coroa, hein. Copa do Brasil, Libertadores. E agora o Brasileiro que acaba, Mengão, em segundo. Chape, Terror, em primeiro. E a seleção? Sergi 7 e Neymar, cara. Só dois da Chape. E a artilharia da Série A? Cristiano 24, Neymar, Vini e Rafael Veiga. Quatro jogadores. Quase que o Endel faz, mano, o Penta. Cinco da Chape na frente. As assistências ficaram aí com o Ney. 23 disparado. Inclusive o Ney, o melhor da temporada. E agora na Libertadores, a artilharia não foi da Chape, sim do Lucas Crispim, do Fortaleza. O cara que foi comemorar o aniversário na vida real. E o Fortaleza dispensou. Olha o que vocês perderam, mano. Vocês perderam o artilheiro da Libertadores. E agora o Mundial de Clubes, cara. A gente já ganhou a Champions, a Libertadores, aliás. Mas sobre o Mundial, acho que a gente nem vai jogar, né? Já tem muita emoção. 1x0. Vamos enfrentar o PSG na decisão. Mas a gente tirou o Neymar dos caras. Vamos fazer diferente essa, mano. A gente vai como treinador. Tá aí, mano. A bola aí do Mundial. Todo mundo no esquema. Modo treinador em velocidade hiper, mega aumentada. Tá rolando aí já com 10 minutos de primeiro tempo. Primeiro chute do Ney aos 12. A melhor chance até agora é da Chape. Outra bola com o Cristiano Ronaldo. Chapecoense arriscando. O PSG finaliza finalmente com o Messi. Olha só aos 30. Tá terminando aí o primeiro tempo. E acaba. 0x0. Só vamos então pra segunda etapa, cara. Por enquanto ninguém balança a rede. Posse de bola tá melhor pro PSG. 65% pra eles. E ninguém finaliza. Agora gol do PSG, Mauro Icardi. E eles metem uma retranca, hein? Fizeram várias alterações. Cristiano aos 83. Quase empata. Mas não deu, né, cara? PSG supera aí com um golzinho. A gente jogou bem melhor. As maiores chances, os melhores chutes foram da Chape. Mas é isso, né? Tamo junto sempre. E até a próxima. A gente conquistou muitos títulos. E se jogássemos a final do Mundial, talvez a gente ganhava também.